A de armário, a de apontador, a de apontador em cima do armário A de escada, é de escrivaninha, é de escrivaninha ao lado da escada A, E, I, O, U, A, E, I, O, U E de iguais, e de idiomas, e de idiomas todos iguais A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de óculos, O de ônibus, O de óculos dentro do ônibus A, E, I, O, U, A, E, I, O, U O de uniforme, o de unidos, o de unidos usando o uniforme Olá, crianças, bem-vindo a mais uma aula Hoje é quinta-feira, dia 11 de março E olha só, hoje nós vamos rever todas as vocais Vamos lá, olha só Quem lembra o nome dessa vogalzinha? É a vogal? Ah, muito bem Vamos lá, olha só Quem lembra o nome dessa vogalzinha aqui? É a vogal? É E essa vogalzinha? É a vogalzinha O E essa vogalzinha? U E essa vogalzinha aqui, que está aqui embaixo? É a vogal I Muito bem Vamos agora relembrar o nome das imagens das figurinhas Que começam com as letrinhas, com as nossas letrinhas Olha só Aqui, nós temos o avião Vamos repetir com a tia Joana? Avião Muito bem A tia também trouxe outra figurinha Vocês sabem que figurinha é essa? É uma árvore Muito bem Vamos colocar aqui embaixo da nossa letrinha A E essa letrinha? E essa figurinha? Desculpa É É Elefante Muito bem Olha só a figurinha que a tia trouxe Vocês lembram o nome dessa figurinha? Escova Muito bem Olha só Aqui na letrinha I É a igreja E Essa figurinha Quem lembra o nome dela? É o I I I Vamos colocar aqui do ladinho E que figurinha é essa da letrinha O? É o O É o O Muito bem A tia O Trouxe outra figurinha Vocês lembram o nome dessa figurinha? É a nossa O Ele é uma orelhinha Vamos colocar aqui juntinho da letrinha O E essa figurinha E essa figurinha aqui da letrinha U Vocês lembram o nome dela? Essa frutinha deliciosa É a U U Muito bem A tia trouxe Olha só Essa outra figurinha Vocês lembram O nome desse lindo Desenho Muito bem É o U Vamos colocar aqui Juntinho da letrinha U Parabéns A tia Gostou de ver vocês lembrarem o nome de todas as figurinhas Agora vamos revisar as nossas letrinhas A E E I O E U Muito bem Meus amores Essa foi a nova revisãozinha das nossas letrinhas Um beijo no coração de vocês E até a próxima aula Tchau gente Tchau gente